Uma operação da Polícia Civil cumpriu mais de 20 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao prefeito de Itapsuma e outros membros da gestão do município. Essas investigações, gente, apontam um desvio de mais de 10 milhões de reais que deveriam ser usados em ações de assistência social no município. Além do prefeito, a vice-prefeita, o presidente da Câmara de Vereadores, outros vereadores também foram afastados dos cargos por seis meses, além de secretários do município. Vergonha! Veja aqui. A investigação que descobriu o esquema na gestão municipal de Itapsuma, litoral norte de Pernambuco, começou em julho, mas a prática irregular vinha funcionando pelo menos desde 2017, através de um programa criado pela prefeitura, chamado Frente de Serviço. Hoje, a Polícia Civil, através do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado, Draco, realizou a Operação Dragão do Mar e cumpriu 21 mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais dos envolvidos e na sede da Secretaria de Ação e Serviço Social de Itapsuma, de onde o crime partia. Foram apreendidos documentos e computadores. De acordo com a polícia, cerca de 10 milhões de reais foram desviados. Esse dinheiro deveria ter sido usado em assistência social, como um auxílio temporário e eventual a pessoas de baixa renda, mas foi usado para pagar cabos eleitorais do grupo político envolvido, que angariava votos para os investigados. As pessoas beneficiadas com esse dinheiro eram obrigadas a trabalhar na limpeza urbana da cidade sem nenhum direito trabalhista garantido. O pessoal da gestão pegava dinheiro que deveria ir para a assistência social, desviava para cabos eleitorais. Esses cabos eleitorais exerciam a função de limpeza urbana no município de Itapsuma. Basicamente era isso. Identificamos até o momento 10 milhões de recursos que podem ter sido desviados por esse pessoal. Isso significa que quem realmente precisava desse dinheiro, que foi prejudicado numa enchente ou algo assim, acabava não recebendo esse dinheiro? A investigação, como eu falei, estava no início, mas boa parte desse pessoal, o dinheiro não era utilizado para a finalidade que a lei exige. Também foram cumpridos cinco mandados de suspensão do exercício do cargo eletivo contra o prefeito de Itapsuma, José Bezerra Tenório Filho, conhecido como Zé de Irmanteca, a vice-prefeita do município, Elionilda José de Santana, o presidente da Câmara de Vereadores, Jefferson Teles Alves Carneiro de Albuquerque, conhecido como Gegê de Zé Antônio, o primeiro secretário da Câmara, irmão Nivaldo, e o vereador Tonho de Dedé. Todos irão ficar 180 dias afastados. A justiça também concedeu 12 mandados de afastamento da função pública por 90 dias contra pessoas que ocupavam cargos comissionados, entre elas, a secretária de Ação e Serviço Social da cidade, Ediene Maria Tenório, a secretária executiva de Assistência Social, Célia Regina Chimenez, o secretário distrital de Mangabeira, José Antônio, e o secretário de Finanças de Itapsuma, Emerson Bezerra Tenório, que é agente da Polícia Civil licenciado e irmão do prefeito. Na casa dele, a polícia encontrou uma pistola e munições dentro de um cofre. Também foi decretada pela Justiça a quebra do sigilo bancário dos investigados e a suspensão do programa Frente de Serviço. São uma etapa da investigação e eu tenho certeza que a delegada Viviane, a doutora Silvana, elas vão evoluir na investigação e vão descobrir quem recebeu, para onde foi cada recurso público desviado. Os investigados vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, peculato, frustração de direito trabalhista, dispensa de licitação fora das hipóteses legais e organização criminosa. A investigação aponta o desvio de recursos destinados à assistência social e tem muita gente carente no município de Itapsuma para fins eleitoreiros. Vamos ver o que tem a responder o prefeito, se mandou nota, porque a gente procurou a prefeitura, entramos em contato, através dos telefones, sobre as denúncias, mas até o momento a gente não recebeu resposta. Soubemos ainda agora que o prefeito estaria fazendo um pronunciamento em praça pública em Itapsuma, acompanhado de secretários também, de correligionários e de vereadores, que também foram afastados nessa investigação. Agora, nesse instante, estaria acontecendo esse pronunciamento e que estava sendo um momento de grande festa no município. Não se vê motivo para a festa, em hipótese alguma. O prefeito lá se defendendo, dizendo que tudo o que fazia no município colocava em portal de transparência, mas a investigação já aponta esse dinheiro para outro caminho. Para outro caminho. Agora, o que eu digo é que a impressão que temos é que há bastante tempo a administração municipal em Itapsuma está sem comando.